O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos às nove e meia. Oferecimento Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Somos todos Alfa. Grupo Bugio. O que não tem, tá pra chegar. A Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina e Sistema Foesc Senar. Bom dia. Bom dia aos empresários chapecoenses que ainda estão rindo à toa com os resultados positivos dos quatro dias de negócios na Mercoagro 2018, realizada entre os dias 11 e 15 de setembro no Parque da IFAP, em Chapecó. Foram centenas de indústrias e empresas voltadas à produção de uma infinidade de equipamentos de uso convencionais e robotizados para automação e processamento de carnes, espostejamento de carcaças, desossas e higienização, luvas e protetores, embalagens e estocagem, atordoadores para pré-abate de suínos, aves e bovinos, sistemas giratórios de elevação de cortes de aves e depenadores, esteiras, transportadoras de caixas, esteiras para linha de cortes, equipamentos para economia de água, resfriamento de aves e tingimento de salsichas, motores para refrigeração, uniformes, EPIs e lava-botas, equipamentos para fábrica de rações, equipamentos para carga e descarga de aves, que facilita a árdua tarefa dos carregadores. Empresas de Chapecó aproveitaram a logística zero para mostrar todo o seu potencial tecnológico, ocupando cerca de dois terços dos estandes internos e externos, um número que surpreendeu até os organizadores daquela amostra internacional. Uma feira de negócios de primeiro mundo realmente? Então, se você não foi a Mercoagro este ano como visitante ou como expositor, prepare-se então para a próxima edição em 2020. Voltamos depois do intervalo. As rações Nutri-Alpha trazem a qualidade que o mercado busca. É assim em todas as fases de produção, na seleção da matéria-prima, tecnologia avançada, pesquisa de ponta e sintonia total, para que os resultados sejam os melhores onde mais precisa. Na mão do produtor, tem coisas que aprendemos com o tempo, outras com quem tem experiência. Nutri-Alpha. Nutrição na medida certa. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união, é trabalho, é riqueza, é para todos. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a FECO Agro possui a linha Nobre de fertilizantes diferenciados, que agem em todo o ciclo. Porque em sua composição estão os nutrientes básicos, como nitrogênio, fósforo e potássio. Além dos micronutrientes, que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão. Aquele da Sacaria Azul. Nobre é um produto com a marca FECO Agro. E a cooperativa LAR, com sede em Medianeira, Paraná, parceira do Sistema FECO Agro e com negócios, inclusive, no Paraguai, acaba de adquirir a planta industrial do frigorífico Chapecó de Cascavel. A compra foi concretizada pela direção da LAR, Globo Aves e Massa Falida, no Grupo Chapecó, por R$ 215 milhões. A estratégia, segundo o presidente da LAR, Irineu da Costa Rodrigues, é ampliar os negócios da cooperativa, atendendo um anseio dos cooperados em aumentar os abates de frangos para exportação. Em seus quase 20 anos de existência, o Oeste Rural sempre pautou temas de interesse das famílias rurais, com ênfase à produção de leite. Forma inúmeros os dias de campo que cobrimos, como esse que você vai ver a seguir, realizado na propriedade do produtor Guido Hanauer, da linha Saquete, no interior de Quilombo, para o programa Alfa Leite. Controle de endo e ectoparasitoses, acidez ruminal, volumoso, CCS, contagem de células somáticas, regulagem de equipamentos de ordenha, e adubação e irrigação de pastagens, são alguns dos assuntos que estão sendo abordados por técnicos de empresas parceiras, com produtores de leite associados da Cooper Alfa, aqui da região de Quilombo, neste dia de campo. É, mais um dia de campo regional, onde nós temos a participação de produtores de várias filiais da Cooper Alfa, enfocando a produção de pastagem, que é a nossa bandeira principal deste ano, a parte de alimentação, no sentido de vir aqui buscar tecnologia e produzir um leite aí de qualidade, como é o leite que é produzido dentro do projeto Alfa Leite, já é um leite que já está, a qualidade já está num renome a nível, vamos dizer, estadual, já é reconhecido, né, como um dos melhores leites hoje produzidos dentro de Santa Catarina. Então, vem produtores de todas as regiões, eles vêm para cá, a gente disponibiliza a parte de transporte para eles, depois eles vão almoçar aqui conosco e vão ter um dia inteiro, então, de troca de experiências aí, de ideias sobre a produção de leite. Então, a ideia era nós trazer tudo o que nós temos de tecnologia para a cultura de pastagens de inverno, desde as variedades, né, as variedades, o posicionamento dessas variedades, dessas cultivares de aveia, azevem, porque cada uma delas tem suas características e a Alfa está buscando orientar o mais correto possível para que o produtor atenda a sua necessidade lá na propriedade conforme aquilo que ele precisa. Porque só com a pastagem a gente não consegue ter aquela produtividade. O objetivo do nosso trabalho hoje aqui no nosso dia de campo, o nosso evento, é a produção de volumoso, do pasto mesmo, né, devido aos vários fatores que contribuem no preço da alimentação hoje, né, dos cereais serem um pouco elevados, então o nosso trabalho hoje, o nosso foco hoje, junto aos nossos produtores, é levar a tecnologia voltada à produção de pasto, né. Nesse ponto aqui, o que vocês conseguem visualizar? Uma grande perda de grão de milho. Observe que nessa dieta a gente consegue dizer que essa vaca comeu milho, comeu caroço de algodão. Gente, quando vocês olham para o esterco do animal, não podem saber o que ele comeu. Aqui está dizendo para a gente o que comeu. Comeu milho, comeu caroço, ou seja, está passando muito rápido. A gente tem que frear esse negócio, entrar com uma fonte de fibra. Aqui embaixo tem uma lavagem. A gente pegou um esterco de vacas em azevem, fez a lavagem e chegou nesses dois pontos aqui. Qual desses dois estercos seria melhor? Pensando em eficiência da vaca. A ou B? A. Por que o A? Está mais picadinho. Porque está mais picadinho, concorda? É o que a gente falou antes. 12 a 15 milímetros. Nesse caso aqui, provavelmente tinha pouca fibra na dieta. Então o alimento estava passando muito rápido dentro da vaca. E acaba sendo todo ele inteiro lá no esterco do animal. Guido Hanauer, o produtor associado da Cooper Alpha que abriu os portões da propriedade para receber as famílias cooperadas, estava muito orgulhoso em receber tantos produtores e mostrar que é possível, sim, manter uma propriedade lucrativa e autossustentável, a começar pela pastagem. Sem a pastagem, nós não conseguiríamos produzir um leite de qualidade, ter um rebanho bem sustentado pelo que nós estamos fazendo. Além de reduzir os custos para o produtor. Uma boa pastagem economiza a ração, né? Economiza certamente. O custo da pastagem é bem menor e a gente consome menos ração. Consequentemente, dá mais lucro no final das contas. O dia de campo da Cooper Alpha Regional de Quirombo, intitulado Mix da Tecnologia Leiteira sobre Volumoso, encerrou por volta às quatro horas da tarde. Em nossos próximos programas, exibiremos outras matérias pedagógicas como essa, mostrando a importância da assistência técnica na produção de alimentos. E você vai ver, depois dos comerciais, produzir mais sem aumentar a área plantada, o pulo do gato é a análise de solo. Essa, o Ari Mosse, lá do Hotel Norte, que ontem recebeu os amigos e os cumprimentos pelo seu aniversário, vai gostar. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alpha, Grupo Bugio, Aurora, Osesc e Sistema Faesc Senar. O Rambo. Aqui está a essência da Aurora. Uma cooperativa formada por mais de 100 mil famílias. Isso não é incrível? E esse carinho, esse cuidado todo, também está aqui. Em cada produto, em cada mesa, com sua família. Do campo até a sua mesa, a Aurora é assim. Cuida de você e de mim. Nascemos no campo. Somos feitos de sol, chuva. Somos feitos de aço. Vivemos de desafios, de grandes sonhos. É isso que nos alimenta e nos torna mais fortes. Enxergamos longe, porque sabemos que podemos ir sempre além. Os rio Tratores Case. Nós acreditamos na agricultura. Perfuração de poços artesianos com até 1.500 metros? Consulte antes a empresa Água Limpa. Ela possui estrutura para perfuração de poços em propriedades rurais, residências, clubes e sedes campestres, hotéis e condomínios em qualquer região. Solicite orçamento pelo telefone 3324-4802. Água Limpa, poços artesianos em moderna sede própria na linha Campina do Gregório, a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samoara, em Cordilheira Alta. Beba água limpa. Na Fergrau você encontra todas as pitolas de tubos de PVC, registros, conexões e caixas de gorduras. A maior linha de rotíseos, grande variedade de polias, ferramentas elétricas, torneiras de inox, fechaduras, todos os modelos de escadas, fordos à lenha e muito mais. Inclua uma visita à Fergrau, um super centro de compras, Rua 7 de Setembro, Chapecó. O inverno é excelente para um convinho, mas muito ruim quando você fica sem bateria ou motor de arranque. Se isso acontecer, passe na Urutu e ponha uma bateria Moura ou Eliar ou peça socorro pelo telefone 3323-0374, Rua General Osório, em Chapecó. Presta socorro também para máquinas agrícolas e rodoviárias. Com sistema elétrico, não se brinca. Urutu, as baterias de sete vidas. A comunidade de linha Garibaldi convida para a grande festa dia 14 de outubro em comemoração aos 70 anos daquele distrito de Nova Itaberaba. Com missas às nove horas, grande churrasco ao meio-dia e à tarde, sorteio de três motos. Um convite da Madeireira Castanha. Madeiras beneficiadas, tintas e material de construção é com a Madeireira Castanha no bairro Efap em Chapecó e Nova Itaberaba. Rubemac, indústria de pulverizadores com barras manual e hidráulica de 400, 600, 800, 1.000 e 2.000 metros. Rubemac, sucesso nas maiores feiras agrícolas do Brasil em Nova Itaberaba, presente também nos 70 anos da linha Garibaldi. e de Bastiani Atacadista em Chapecó. Grande estoque de tubos e conexões para a sua obra, materiais elétricos, canos e ferramentas, mangueiras e muito mais. De Bastiani Atacadista, telefone 3323-3966, onde você é atendido por eficientes profissionais. De Bastiani, Rua Equador, em frente à Docebal, logística programada. O consumidor está louco para comprar e o mercado está louco para vender. Se você não anunciar agora, deve estar louco também. Acorde o seu galo. Nosso galo não dorme no ponto. Ele acorda cedo e anuncia sua mensagem para milhares de pessoas. Acesse nosso correio eletrônico e venda o seu peixe. oestrural arroba desbrava ponto com ponto br Combata a crise com desafios O Oeste Rural o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às nove e meia Oferecimento Cooper Alfa Cooperar é evoluir Somos todos Alfa Grupo Bugio O que não tem está para chegar A Aurora A hora mais gostosa do dia O SESC Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina e Sistema Foesc Senar Produzir mais sem desmatar novas áreas para aumentar a renda das famílias pois é o pulo do gato do produtor inteligente Mas nem sempre o solo recebe os cuidados para que essa produção seja potencializada Muitas vezes o solo onde o produtor planta o milho a soja o trigo ou a pastagem não recebe atenção especial nem rotação de culturas que irá proporcionar maior produção sem necessitar aumentar a área plantada Um solo corrigido retribui produzindo até 75 sacas de soja por hectare ou de 10 a 12 toneladas de milho segundo dados da EPAGRE Mas para que isso aconteça é preciso fazer análises do solo Mas como fazer? Pois o oeste rural foi até a EPAGRE de Chapecó ou CEPAF como é chamado Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar para saber como é feito esse procedimento É bom lembrar ao produtor do volume de amostras a ser enviado ao laboratório A gente recomenda que do total coletado na área a ser avaliada que seja enviado ao laboratório entre 300 e 400 gramas de solo para uma análise básica Além da análise básica de solo a gente também realiza análises de micronutrientes em solo no caso análises complementares como boro enxofre e nitrogênio análises de fertilizantes orgânicos e minerais e também análise de calcário E a novidade que a gente tem é a possibilidade do acompanhamento de todo esse processo desde o cadastro da amostra até a impressão do laudo ser feito pela internet O CEPAF Chapecó realiza também análises de água e fitossanidade entre outras Mais informações podem ser obtidas diretamente pelo telefone do CEPAF Você vai ver a seguir Programas de conscientização do sistema cooperativo Iepagre consegue reduzir a invasão de jovens para a cidade Veja alguns depoimentos depois dos comerciais Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa Grupo Bugil Aurora Ocesp e Sistema Faesk Senar Produtor Excelência em higienização só com produtos Renilin 360 pré-higienizador e condicionador de tetos para o processo pré-ordenha 160 Plus desincrustante alcalino e 510 concentrado desincrustante ácido ambos para ordenhadeiras e 380 pós selador de tetos pós-ordenha São alguns dos inúmeros produtos de qualidade que você encontra na Cideme representante exclusiva Renilin Telefone 3454 1391 Linha das Palmeiras Xavantina Para crescer forte as plantas precisam de nutrientes especiais e a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo ciclo porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio fósforo e potássio além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas e a família nobre cresceu chegou agora o nobre premium exclusivo com NPK no grão aquele da sacaria azul nobre é um produto com a marca Fecoagro Tela Santim acredita na força do grande oeste catarinense e se orgulha do seu crescimento em sua especialidade a produção de telas residenciais comerciais e industriais oferecer qualidade e resistência é um compromisso de Tela Santim uma marca de família que virou sinônimo de segurança Tela Santim cercou tá seguro A mais saborosa pizza do bairro Evap está na pizzaria e restaurante Bedim rodízio com mais de 50 sabores dois ambientes e o melhor atendimento para seus clientes e clientes de carteirinha pizzeria pizzeria de terça a domingo qualidade 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 em rodízio e logo mais ao meio dia o melhor espeto corrido somente carnes nobres em frente ao posto gaúcho bairro Evap Chapecó os bancos seus veículos estão desse jeito os profissionais da estofaria Chapecoense os deixarão como novos em poucas horas reformas também de estofados residenciais veja este utilitário Land Rover sendo preparado para uma viagem até Ushuaia na Argentina faça um orçamento na estofaria Chapecoense e boa viagem estofaria Chapecoense na General Osório em frente a Aurora e no acesso ao aeroporto a 500 metros do Trevo da Satia em Chapecó perfuração de poços artesianos com até 1500 metros consulte antes a empresa Água Limpa ela possui estrutura para perfuração de poços em propriedades rurais residências clubes e sedes campestres hotéis e condomínios em qualquer região solicite orçamento pelo telefone 3324 4802 Água Limpa Poços Artesianos em moderna sede própria na linha Campina do Gregório a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samoara em Cordilheira Alta Beba Água Limpa Todas as marcas de rações para cães e gatos você encontra na Agro Sul Agropecuária e ao pensar em dar um pássaro de presente passe na Agro Sul onde você encontra codornas coelhos e aves ornamentais na rua São Pedro próximo à Aurora em Chapecó O inverno é excelente para um convinho mas muito ruim quando você fica sem bateria ou motor de arranque se isso acontecer passe na Urutu e ponha uma bateria Moura ou Eliar ou peça socorro pelo telefone 3323-0374 Rua General Osório em Chapecó presta socorro também para máquinas agrícolas e rodoviárias com sistema elétrico não se brinca Urutu as baterias de sete vidas Oeste Rural o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às nove e meia oferecimento Cooper Alfa cooperar é evoluir somos todos Alfa Grupo Bugio o que não tem tá pra chegar a Aurora a hora mais gostosa do dia Segurar os filhos no meio rural depois de adultos não é tarefa fácil pois o sistema cooperativo Iaipagre vem desenvolvendo programas educacionais e de conscientização dos jovens visando torná-los empreendedores rurais donos do seu próprio negócio no regime de sucessão familiar Veja no documentário a seguir produzido pela Iaipagre alguns testemunhais de jovens que optaram em permanecer com os pais Esses exemplos práticos que eles convivem entre eles nesse curso acaba minando também dando essa coragem dando um pouquinho mais de experiência para aflorar nos demais essa questão da liderança que eles têm dentro delas Jovens como Carlos os irmãos Jonathan e Josinei a Marta estão cada vez mais exigentes procurando novas iniciativas por parte da comunidade da própria família e das políticas públicas vamos dizer a gente sabe um pouco mas com as ideias deles e as práticas que eles mostraram para nós ficou bem mais fácil de trabalhar agora e com certeza o rendimento a produção está melhorando e dá para perceber isso no dia a dia a gente já está com bastante ideia a gente já fez uma implantação numa mata ciliar aqui num córrego que tem aqui a gente já está com um projeto para fazer piqueteamento na pastagem tem uma área de arrozeira que a gente vai fazer pastagem para o gado e a gente está vamos fazer uma sala de ordenha para melhorar a qualidade do leite além da parte do leite a gente teve parte da inclusão digital também foi muito interessante que ensinou a nós como mexer no computador colocar as planilhas em dia para fazer todas as anotações da propriedade parte da administração rural também foi muito interessante que nos deu um auxílio muito grande como manejar como conduzir a propriedade da forma que consegue analisar o melhor custo onde está indo o dinheiro como dar o retorno em que atividade a gente realmente está tendo lucro no setor agrícola catarinense ao longo das últimas décadas a IPAGRE tem somado esforços para o fortalecimento da agricultura familiar a gente trabalhava fora e à tarde a gente ajudava a gente via que com a nossa ajuda à tarde o serviço rendia muito mais então a gente viu que era compensador como a gente já tem tudo todas as máquinas o terreno é nosso é tudo é tudo da família ou da propriedade a gente não precisa estar alugando ou arrendando o terreno então a gente viu que é mais fácil a gente sair da empresa e ter o nosso próprio negócio junto com a família bom na cidade eu tinha até optado por ir morar na cidade por pensar que era uma qualidade de vida morar lá mas quando cheguei lá comecei a trabalhar percebi que não era bem isso e a qualidade de vida que eu tinha aqui não tinha nada a ver com aquela que tinha lá lá sempre trabalhando funcionário ganhando aquele salário fixo por mês até que deu a oportunidade de eu poder retornar para casa até o principal ficar junto com a família que é o mais importante e sem contar a qualidade de vida que aumenta muito e a renda da família é muito mais mais vantajosa aqui no campo famílias satisfeitas apoiando as iniciativas dos jovens famílias que redescobrem valores e saberes uma ampla perspectiva de valorização da agricultura familiar é muito orgulho da gente ter os três filhos juntos que a gente faz uns 15, 16 anos que nós começamos ali com a nossa pequena empresa e hoje nós estamos aqui com os três ali e a gente espera que amanhã depois eles continuem então para nós é muito bom muito bom ter eles de volta aqui porque eles já eles já nasceram aqui dentro sabem como funciona e sabem também que sempre foi pesado mas graças a Deus voltaram e estão enfrentando com a gente essa luta aí como eu cresci nesse meio eu aprendi a amar ele e não conseguia me enxergar no meio de uma fábrica trancado no ambiente ou trabalhando para outra pessoa que não fosse com o meu pai sabe é uma atividade que me faz bem que me deixa tranquilo coisa que eu sei que eu não teria numa cidade eu acho que a agricultura é um dom sagrado porque a gente está colocando a comida na mesa de todo todo mundo está vestindo está dando energia então eu acho que é uma benção a gente ser agricultora eu já fui sim para a cidade só que eu vi que não era isso que eu queria que eu queria um sossego eu queria trabalhar e colocar alimento na mesa do povo em alimento saudável que não só enchesse a barriga mas que alimentasse de uma forma saudável para mim o campo é o melhor lugar para viver e para se trabalhar vimos aí depoimentos importantes de jovens rurais que viveram situações parecidas nas cidades mas acabaram voltando para junto dos pais para tocarem os negócios da família e esta edição do Oeste Rural termina aqui mas você poderá revê-la no Youtube digite Oeste Rural e a data de hoje e pela TV CUP SC da FECO Agro obrigado pela companhia e até domingo que vem e até domingo que vem